Salve galera, beleza? Pra quem não me conheceu, eu sou o Dei. E eu sou a Suelen. E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera. Tão junto. Hoje a gente vai reagir, gente, um 2 em 1 bem diferenciado. Rap do Ben 10. Bora voltar, infância. Bora, 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 bora. É, vamos ver como é que tá, beleza galera? Deixa o seu like aí, seu like ajuda muito o nosso canal. Ajuda a entender também que vocês estão postando os vídeos. Se você for novo por aqui, já se inscreve. Seja bem-vindo, já se inscreve, ativa as notificações, beleza? E é isso aí, galera. Bora fazer parte também do nosso grupo lá no Discord, tá aqui na descrição do vídeo. E também, a gente tem um canal secundário, então se você quiser se inscrever por lá, lá a gente vai postar react.gm. Vai ser top, galera, sem dúvida. Então se inscreve por lá, galera, fique batendo inscritos, já vamos soltar os vídeos pra vocês, beleza? É isso aí, galera. Sem mais delongas, já deixa o like pra fortalecer a gente e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Que aqui é melhor que o Netflix, então bora pra mais vídeo. Bora. Universo do meu povo, moleque. Caraca, mano. 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 Caraca. Ah, olha o brabo. Ah, olha o brabo. Olha o brabo. Caraca, ficou muito bom. Salud. É isso aí. Oh, 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 oh. Oh! Ah! Speed flow! Olha o bravão! E aí 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 Eu pego, deixo para trás Sozinho eu não sou capaz Eu tenho que lutar pra proteger todo esse mundo Pois eu pego o universo no meu pulso Nossa! Mano, que nostalgia, né? Deliberado e totalizado para o portador do Homem-N3 A realidade é uma entidade, sapiens celestia, anexis Raça absoluta, além da consciência Esse é o poder que verá a onigofrença Capaz de superar uma fama suprema O pensamento de verdade e corrução Sempre a mesma conversa Vamos, me ajude, salve o planeta Terra É hora do herói, não é... Nossa! Se o universo acabar será o fim Não é sobre vocês Não é sobre o universo O universo inteiro está perto do seu fim Toda a humanidade, planetas e cidades Todos serão devastados pelo Rick Mark Não é sobre vocês Não sou o que eles querem, mas sou o que eles têm Vamos, me ajude em acabar com esse inferno Aceito? Aceito de criar o universo De novo, caraca! Saúde! Saúde, saúde, saúde! Saúde, saúde! Saúde, adorado! Que que é isso, cara? Bom, achei muito da hora! Nossa, meu! Super nostálgico, né? Velho! Parece que você está voltando Criança de novo Você está voltando no SBT quando passava, mano Todos os episódios, quando a... Todo mundo aí que acompanhou aí sabe como que é, mano Muito top mesmo E esse rap aí, nossa... Bem diferente, meu! É da hora! Nunca tinha visto, meu! Achei muito da hora! Diferenciado! Gostei de reagir! Estou ansiosa para o próximo que eu viver ali! A vibe bem da hora, né? Sim, muito e muito criativo também Comentem o que vocês acharam Se vocês já acharam, entende? A maioria aqui, né? É, com certeza! Então vamos para o próximo, galera! Bora! Bora, 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 bora! Da batata! Rap do bem! 10! Clássico! Quarta, dois, hora, três! Duvidaram de mim Ainda não é o fim Quando o universo está por um triz Trarei a esperança Mais do que uma criança Eu sou O portador do amnismo Caraca, bem agressivo Vai além dos seus segredos Eu nem preciso ver Sinto cheio do seu medo Carnivoro! É o melhor Não causa treta Não tem nenhuma chance Então não banque o besta Tetramando na luta Você já foi derrotado Quero uma mãozinha Como o do que você está É, esse álbum é o 4º do braço Que a gente tem homens Eu não tô pra brincadeira Sou bem mais do que forte Minha raça é guerreira Você se acha forte Mas contra mim Não é nada Não brinca com quem já Não brinca com o vilgates Na porrada Não brinca com o vilgates Não brinca com o vilgates Não brinca com o vilgates Isso aí também é dica Pensamentos sem pressatos Espécie galvaniana Espécie galvaniana A ciência que reside É melhor que não enfrente O relógio A maior arma A maior arma É a mente Eu não disparo fogo Bato ou corro Mas me escute Sou da mesma Espécie Que o grande Azibu Ele também é bravo Ele também é bravo Ele também é bravo Ele também é bravo Ele 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 é bravo O giúpse Ele também é bravo Nós temos O bravo O bocado É O bravo ersch Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Esse também é bravo! Esse é bravo, velho! Que caralho! 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 com vocês, beleza? E é isso aí, se vocês chegaram até aqui e gostaram do vídeo muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback tamo junto então, até o próximo vídeo